Aprenda a receber. A maior razão que impede muitos de nós de receber a abundância que existe em nossos mundos é uma crença profunda de que não somos dignos disso. Adoraçamos que nós não somos merecedores disso que a gente tanto quer. Pergunte-se a si mesmo, como você se comporta quando alguém de erogias, suas habilidades ou suas aparências? Você tem a tendência de encontrar uma desculpas ou talvez você simplesmente mude de assunto. Pessoas com mentalidade de abundância não têm medo de agradecer quando o mundo diz erogias. Se você deseja começar a receber abundância, comece com um simples obrigado. Simples obrigado quando alguém lhe dá alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa que é útil para você, uma abundância para você, você vai dar muito obrigado. Comportamentos opostos, você não pede ajuda, você não pede ajuda. Para trazer mais abundância para a sua vida, você precisa estar aberto, está aberto para receber, receber. Isso, e isso inclui receber ajuda das outras pessoas. Se é difícil para você dizer, você é alguém que lhe oferece ajuda, você está dizendo ao universo que não merece ajuda dos outros. O mesmo se aplica se você tiver dificuldade em pedir ajuda, pedir ajuda. Muitos, muitos, muitas vezes, há muitas vezes uma surpresa para muitos que mostram independência em nossas vidas, possam levar ao bloqueio dos fluxos de abundância. Pedir ajuda, se você não pede ajuda, você não merece ajuda. Com comportamentos opostos, você não se sente à vontade com elogios. Não se sente à vontade com elogios. Elogios são uma forma de receber semelhante a pedir ajuda. Semelhante a pedir ajuda. Se você não se sente à vontade de para receber elogios de outras pessoas, você está demonstrando que receber é difícil para você. Isso mostra levar automaticamente a mais escassez. Tente refletir sobre como você se comporta quando alguém elogia por suas habilidades. Você tenta encontrar desculpa para não ser tão bom assim. Você tenta encontrar desculpa para não ser tão bom assim. Se você deseja ser mais respeito e receber e atrair mais riquezas, comece agradecendo, comece agradecendo quando você reconhece seu valor, reconhecer seu valor. aqui, 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 é contrário, contrário. Quando alguém lhe dá alguma coisa, lhe faz alguma coisa, você tem o costume de agradecer, agradecer. 5. Não importa, seja o que é o que é o. Se é abundante, se é abundante, se é abundante, se é abundante. Com o sentido de aprender a crescer, aprenda a dizer, obrigados. Obrigado.